Uberlândia é uma cidade feita para todas as mulheres. E quando eu falo todas, são todas mesmo. A Prefeitura criou vários projetos para fazer a diferença em nossa vida. Desde antes de vir nesse mundo. E entende que para o mundo ser melhor, a gente precisa de capacitação, incentivo e apoio. Em Uberlândia é assim. Faz de tudo para manter a gente segura e protegida. A nossa cidade é feita para mulheres. Por mulheres. E por aqui o que a gente tem é o que a gente mais deseja. Respeito. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais por elas. Fazer bem pra elas.